Estou sempre a pensar, não importa onde estou, se o caminho me leva é pra lá que eu vou. Quando olho no meu redor, só vejo você, só você tem esse jeito de surpreender. Tanta coisa pra se ver... Fiat Maré, inovação, segurança e design, num carro surpreendente. Mas olha, não deixe o tempo passar. Tem que ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser assim. Eu devo estar no futuro, perto de você. Fiat Maré, inovação, segurança e design, num carro surpreendente. A sua concessionária Fiat.